Meus amigos, hoje eu falarei com vocês brevemente sobre a poda para esse sistema de cultivo de pitaias eu já fiz a poda de um canteiro inteiro, naquelas pitaias em que já era possível fazer a poda já que elas não cresceram uniformemente e mostrarei para vocês como fica vejam, esta aqui eu já podei há 12 dias quando a pitaia ou a pitaeira chegou ao arame eu fiz a poda rente ao arame tendo cuidado de conduzir as pitaeiras de forma que a ponta fique do lado de fora da espaldeira vocês podem ver aqui, sempre para o lado externo da espaldeira todas elas foram podadas, estas aqui eu podei ontem algumas ainda não, porque não chegaram ao ponto de poda, mas vejam todas por fora e todas rente ao arame não tem mistério, esta aqui ainda está com a ponta muito tenra eu vou deixar que ela cresça um pouco mais, passar uns 15, 20 centímetros para dar uma engrossada e farei a poda aqui eu já tenho uma podazinha necessária, que eu não tinha visto nós vamos deixar, esta foi podada também há 12 dias e nós vamos conduzir estes cladódeos para se apoiarem aqui vai ser uma condução bem cuidadosa, bem especializada porque a tendência da planta é ir para onde bem o organismo manda eu deixei esta aqui, que ainda não foi podada este canteiro ainda tem também pitaeiras a serem presas a gente tem que deixar crescer um pouco, está vendo ali? elas estão inclinadas, esta aqui por exemplo aquela ali que está inclinada para fora para depois, aquelas ali do lado para quando elas atingem um tamanho que tenha uma certa flexibilidade nós podermos trazê-las de volta para o tutor e prendermos agora vou tentar fazer aqui a poda para vocês verem vejam aqui, posicionada do lado externo do arame e ela vai ser podada eu vou tirar um pedaço mais alto aqui primeiro para facilitar o manejo esta aqui eu deixei passar até demais mas agora olha aqui, vai ficar mais fácil para eu fazer o arame está aqui, eu vou alinhar a tesoura com o arame e vou fazer a poda plana em relação ao arame da espaldeira feita a poda agora é aguardar a cicatrização e a brotação é isso abraços a todos